Boa tarde, hoje é dia 25 do 11 de 2014, estamos aqui na Estrada Real Caminho Novo, de Gano Itatiaia a Ouro Branco, só um trechozinho aqui da estrada, dirigindo e filmando, não pode, mas aqui está tranquilo. Mais o Aquinha, oi, e aí? Vou fazer as ponte. Esse trecho aqui vai com trilha sonora. Pompar um suporte para vidro. Bifurcação, toda vez que tiver uma bifurcação, olhar o marco. Para a direita, para a direita, para a esquerda, para a esquerda, olha ele aí. Olha aí, amor, está esquecendo aí o Caminho Novo, o Ouro Branco, olha aí. Chega lá para lá um pouco, está perto. Caminho Novo, Ouro Branco está certinho para trás. Itatiaia, região de Ouro Branco, é. Para a frente, a setinha que está para a esquerda. Ouro Branco, na área de que, no cantinho? É, quantos quilômetros? 16 mil e sequência. Tem chão, viu? Mas vai demorar para chegar lá, viu? Ótimo, o carro ali. A cidade está ótima, bem cascalhada. Choveu, mas bem tranquilo. Tem que fazer com qualquer tipo de carro tranquilo. Esse trecho, né? Ouro Branco, o carro ali, 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 Olha aí o mataburro e o visual. Olha o visual lá do fundo, gente. Amor, chega, tá? Olha aí que lugarzinho bom. Pra pedalar, então, ótimo aqui. Não precisa de um balão, sem ter não? Não. Obrigado, amor. Olha o visual. Peraí, peraí. Ah, adoro essa música. Isso é o Grupo Rouge. Vai alto o bumbum. Depois, qualquer coisa, você escorre de novo. Pode assim. Olha o anjo. Olha que lindo. Uhum. Muito bonito aqui, esse trecho. De bike aqui é uma maravilha, viu? Com enviou, você leven de caro! Não vai. Tem. 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 Chegou! 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 Muito eucalipto aqui nessa região Mas o mar foi à vista Valeu, daqui a pouco a gente volta Até mais